a legislação do trabalho do mundo atenção, sei que escutam muito o mito que a China tem em trabalho escravo em presente e por aí vai como é difícil desmistificar isso, porque a gente tem eu costumo dizer, até pra tu dar uma respiradinha assim aqui, entre nós a gente discute, quando a gente fala das experiências socialistas eu tô falando com os camaradas eu sou super crítico, sentar, vou começar dar o que deu errado agora quando eu tô falando com um liberal eu defendo qualquer coisa, é mais ou menos assim se a China é socialista ou não é socialista a gente pode sentar e fazer uma discussão séria, bacana porque tem muita coisa que dá pra gente ver agora se eu tô falando com um liberal que vem aqui dizer que a China atingiu o sucesso por causa do liberalismo porque abriu o seu mercado aí eu digo, ah, não quer saber, a China é socialista sim, porque tem poder popular mas a gente tem que entender o Jones sabe muito bem disso e a galera que acompanha aqui sabe a nossa guerra também é retórica, gente, a gente também tem que travar esse debate, porque o nosso debate é fundamentalmente uma guerra contra propaganda, que é uma outra coisa que nós também vamos falar aqui se der tempo a gente tem mais de 300 pessoas já acompanhando se você não deixou o seu like, deixa o seu like agora e compartilha o link da live com seus amigos pra mais gente acompanhar aqui o papo tem muita coisa bacana que a gente pode falar ainda que a gente não vai ficar muito hoje, né porque amanhã a pegada é cedo nós temos que andar e tem um churrasco, né porque assim, eu tô no sul do país o Humberto me prometeu um churrasco eu já disse pro Jones, é certo nós vamos ter que parar de comer carne Sabrina, é temporário mas eu disse assim, enquanto a gente ainda pode eu vou, né, uma coisa da origem aqui e tal, eu vou mostrar pra ele depois a gente conversa sobre isso mas então esse é o ponto, galera esse é o ponto, assim, ó tem muita coisa pra se debater não só da experiência chinesa que a gente, independente de ser socialista ou não como o Jones disse é sem dúvida uma experiência libertadora civilizatória é assim, é isso e uma coisa que a gente tem que levar é o seguinte todo país que se transformou na principal potência econômica do mundo depois de um certo nível de globalização no planeta também teve uma cultura hegemônica e isso me faz muito esperançoso do que tá acontecendo na China porque pra mim parece inevitável que a China vai ser o país mais rico do mundo isso pra mim tá dado logo, rápido então, a questão evidentemente vai ser o país mais rico do mundo numa economia que a gente tem como a gente tem hoje e o nível de globalização que a gente tem é natural que a influência cultural do chinês da China, vamos dizer assim passe a oferecer vamos dizer assim a exercer uma influência maior em todo o planeta e se for assim porque aí tem muita coisa que a gente pode discutir não vai dar tempo é um tema que é enorme mas assim, ó uma das coisas que a gente fala ah, mas a China é imperialista também tu tá trocando um imperialismo por outro isso também é uma coisa, gente que é muito difícil de desmistificar outro dia me perguntaram assim Humberto, mas tu não tem crítica nenhuma a China? claro que tem é evidente que tem é evidente que a gente tem mas a gente não pode relativizar esse tipo de coisa porque aí a gente dá margem pra esse tipo de discurso porque o chinês trabalha 16 horas porque a China é imperialista sabe e isso a gente tem que ser radical contra esse tipo de argumentação tem que negar tem tem